Quando a gente está pra começar uma nova fase, vem sempre aquele friozinho na barriga. A expectativa de novos desafios e a ansiedade de descobrir até onde esse caminho vai nos levar. E aí, de repente, quase sem a gente perceber, vem a primeira vitória. Depois a segunda, a terceira, e a gente se dá conta de que o que nos engrandece não é chegar no final, mas tudo o que a gente vive e realiza até chegar lá. Vestibular e seleção Unifeb. Dê o start na próxima fase da sua vida. Unifeb. Espere as melhores coisas do futuro. Só não espere.